Música Olá pessoal, décima primeira edição da Expo Católica, essa celebração da fé, um dos maiores eventos católicos da América Latina E claro que não poderia faltar a representante da banda Dom, Fred Pacheco, que tem feito bastante barulho, né? Você passa e faz um barulho na Expo, bagunça tudo aquilo que a Chiara e o Fábio produziram, porque é muito querido, muito amado e tem o trabalho reconhecido Qual a importância dessa festa, dessa feira, para a nossa fé, para a nossa igreja? Sabe, Padre, eu fico muito feliz pela iniciativa da Chiara e do Fábio, e gozado, eu conheci a Expo antes de conhecê-los E conhecia os dois de maneira separada, não ligava uma coisa a outra E é tão importante como é a mão de Deus de forma prática na vida das pessoas, isso que eu acho importante O que nós temos aqui? Nós temos lojas, nós temos lojas de imagens, livros, é a cultura, é a música Ou seja, é o mundo real, inserido na vida cristã Então, porque quando a gente faz só a parte mística da oração, isso é lindo, isso é importante também Agora, é tão importante quanto é você poder perceber que há pessoas que estão inseridas na vida profissional Que estão tentando profissionalizar esse mundo tão bonito Então, você vê, eu passei num stand outro dia, ontem, e comprei uma bíblia para crianças, para minha filha Então, isso é real A questão didática que já está sendo observada Que já está sendo observada Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que tem que se perenizar E a gente, como cristão e como músico, tem que ajudar, tem que incentivar, tem que fazer barulho Porque eles também abrem esse espaço bonito para que a gente esteja aqui, esteja, sabe, cantando Divulgando os nossos produtos E, mais do que tudo, evangelizando, falando de Deus, falando do amor de Deus para as pessoas Eu vou estar ali, daqui a pouco, no stand da Design Cristão Podendo partilhar, cantar Então, é o coração das pessoas sendo tocado num momento de confraternização De partilha, de compras Ou seja, é coisa boa demais Isso é mão de Deus prática na vida do cotidiano Fred, nós temos aproximadamente 200 stands E cada stand é um universo, né? Um universo católico E, simultâneo à nossa feira, à exposição Aconteceu hoje o Fórum de Músicos, né? Que acredito também que é um momento, um dos pontos altos da nossa feira, da nossa exposição O que foi discutido, o que foi trabalhado e o que se esperar desse fórum? Olha, essa é uma iniciativa muito importante do Padre Joãozinho e do Padre Zezinho Que são ícones da nossa música Sobretudo o Padre Zezinho, né? Que deu início a tudo isso que nós conhecemos hoje de música católica Se houve alguém que começou, isso tudo foi o Padre Zezinho Então, a preocupação é da gente entender os rumos da música, né? E, mais do que entender os rumos É, efetivamente, deixar unido ao pensamento da igreja Porque há muito essa preocupação Do que um leigo, que no nosso caso Também há padres, cantores, etc A gente sabe muito bem Mas o que os leigos, que estão com o violão e com o microfone na mão Estão falando em nome da igreja através da canção Então, esta é uma preocupação Que todos nós, que somos membros desse Não é uma entidade, não é nada disso Mas é apenas um grupo de amigos que se juntou E que está preocupado com o que está se cantando O que está se dizendo O que cantar na hora certa O que se deve cantar, aonde e como Então, há muitos temas acontecendo A questão da profissionalização da música Da necessidade Das pessoas que estão vivendo disso Enfim, quais são os passos que nós podemos dar E quais não devemos dar E aí a gente troca ideia Troca pensamentos Troca experiências E esse fórum foi um pouco disso Será o sétimo encontro Onde a gente consegue partilhar Perguntar e aprender Então, acho que é E aí, disso vão sair alguns documentos Que são apenas o direcionamento Dessas mentes aí Que estão se juntando Tentando formar uma ideia Que seja absolutamente coerente Com o que a igreja nos pede Isso que o Fred coloca pra nós Acaba sendo uma provocação Tem surgido muitos artistas Uma nova geração tem vindo Mas, de maneira resumida Eu queria observar Porque isso foi também provocado Na prévia de ontem Que antecedia o fórum de hoje A importância do artista Estar ligado à comunidade À paróquia Nós fazemos parte da mesma doutrina E não tem sentido Não estar em comunhão Uma outra questão Que eu queria trabalhar com você Um pouco Não tão séria Não tão profunda Não que não tenha a devida importância Não tem como falar com um artista Falar com um representante Da banda Dom E não explorar musicalmente Dá uma palhinha pra nós Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançar em minha vida Tudo é do Pai Se sou frabe e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Sempre muito carinhoso Com a equipe do Paz Cultura Obrigado por nos receber Está super corrido Ele já está atrasado Para uma apresentação Décima primeira edição Da Expo Católica Fred Pacheco Bandadon Paz Cultura E aí E aí E aí ä E aí E aí E aí